Qual injeção para crescer cabelo? Bom, existem algumas aplicações que é possível ser realizadas no consultório para estimular o crescimento de cabelo. E funciona de verdade, Júlio? Bom, vamos entender um pouquinho em relação a isso? O que são essas aplicações e como ela pode fazer os seus folículos crescer e desenvolver cabelo? Eu sou Júlio César Theodoro, farmacêutico especialista em estética E hoje eu vou falar sobre aplicação capilar para crescimento e fortalecimento de folículos, de cabelo E se isso realmente funciona Então, primeiro caso, se inscreve e curte É extremamente importante você se inscrever e curtir Porque assim, essa informação, além de chegar ao maior número de pessoas, pode ajudar o maior número de pessoas E caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, certo? Deixa a sua dúvida no comentário No comentário Vamos lá Que aplicação é essa? Qual é essa injeção que promete crescer cabelos? Bom, não é uma única injeção É um conjunto de injeção E a gente costuma falar como enzimas Porque no mundo da química, no mundo da bioquímica, no mundo da farmácia A gente costuma falar bastante em enzimas E o que é enzima? Enzima é um agente, certo? É químico ou biológico, enfim Que acelera uma reação Então, a enzima é algo que acelera uma reação Então, a enzima capilar é alguma coisa, certo? É um ativo farmacológico que acelera o crescimento de cabelos E eu, particularmente, adoro o minoxidil, certo? O minoxidil é um vasodilatador excelente que pode ser utilizado na forma oral Ou na fórmula tópica, certo? Comprimido Loção capilar Ou na forma de aplicações subcutânea A mesoterapia está aí para isso Para poder fazer pequenas aplicações em vários locais Para estimular o crescimento E além do minoxidil Eu gosto dos fatores de crescimento, certo? São quatro ou cinco tipos de fatores de crescimento Que ajudam a fortalecer Acelerar o crescimento capilar E dar força E além dos fatores de crescimento Eu gosto de biotina Biotina também é excelente Complexos vitamínicos num contexto geral São excelentes Vitamina A, vitamina B Então, resumidamente, o que você precisa compreender? As aplicações para crescimento capilar São enzimas Há qualquer diferença de eu tomar um comprimido E eu fazer uma aplicação na cabeça O comprimido, ele vai passar todo o trato digestivo Ser absorvido Passar por metabolização no fígado Cair na corrente sanguínea E ser distribuído pelo corpo Então, pode ser que ele vai chegar no cabelo? Sim, mas vai chegar numa pequena distribuição E quando a gente faz a aplicação específica no local Vai distribuir para o corpo? Sim, vai absorver O seu corpo vai absorver também da mesma forma E vai ter uma distribuição sistêmica Mas a distribuição naquele local Naquela região onde aconteceu a aplicação Vai ser numa porcentagem um pouco maior Então, o resultado vai ser um pouco maior Então, tratamentos com cápsulas são excelentes Tratamento com noções são excelentes E tratamentos com injeções também são excelentes E você pode fazer os três Afim de otimizar o crescimento capilar Certo? Seja da cabeça, seja da barba Ou de alguma região específica Onde você quer estimular o crescimento do pelo E lembrando que é extremamente importante Sabe o quê? Ter folículo Naquela região Olha só para você ver Eu tenho aqui, certo? Uma deficiência capilar Certo? Eu faço uso de aplicações de enzimas De loções E aqui o cabelo Ele tem uma certa força Mas ele não consegue preencher igual aqui Por que, Júlio? Ele vai preencher muito? Não Só aqui com procedimento cirúrgico De transplante Mas ele consegue ter força E se desenvolver Mas ele não consegue aparecer Novos folículos Não consegue aparecer novos vasos capilares Mas consegue fortalecer os que já existem Então se você está num processo de calvície recente Uma queda recente Busque ajuda o mais rápido possível Porque é afim de fortalecer e crescer novos pelos ali E não acontecer um fechamento do folículo E você perder aquela região do cabelo Então busque estimular para ter um crescimento Certo? Porque pode acontecer Daquele folículo morrer Ele se fechar e nunca mais ter um crescimento ali Depois que fechou Acabou Esquece Aí não cresce mais Tá bom? Espero que você tenha compreendido um pouquinho Em relação Do que é uma injeção Para crescimento capilar Tchau, tchau Grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo E lembrando Tem dúvida? Pergunte Deixa os comentários aí Tchau, tchau 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 Tchau